Deputado Rodrigo Maia, presidente da casa, há uma situação vivida, deputado Rodrigo, na ilha de Paquetá hoje, no Rio de Janeiro, vossa excelência sabe que é uma ilha, é um bairro, mas é o único bairro que é ilha no Rio de Janeiro, que a companhia de barcas, a CCR Barcas, cortou uma série de transportes para a ilha, só tem a barca, cortou em 50% as barcas no final de semana e 30% dia de semana. Então, deputado Rodrigo Maia, essa ilha está sendo inviabilizada com essa medida da CCR Barcas, porque é uma ilha que vive do turismo e 50% a menos de barca no final de semana está perdendo o turismo, está gerando desemprego, está gerando uma série de problemas estruturais para os 5 mil, são 5 mil moradores, mas que moram numa ilha e que não tem outra alternativa de transporte a não ser a barca. Então, uma maldade, uma medida unilateral, sem um debate feito com a sociedade de uma forma correta. Então, a associação de moradores de Paquetá, deputado Rodrigo, que é do Rio de Janeiro, pede para que os deputados eleitos pelo Rio de Janeiro possam ser solidários aos moradores e entenderem que o interesse de uma concessionária, o interesse de uma empresa não pode estar acima da vida de todos aqueles moradores. Ali tem estudantes, tem médios que precisam durante a semana o deputado Gomit se locomover e no final de semana vivem do turismo. Então, não é possível que nada seja feito, que os deputados eleitos pelo Rio de Janeiro possam cobrar da CCR e do governo do Rio de Janeiro, do governo Witzel, uma postura mais compatível com a democracia, com a república, que possam ser mais solidários com os moradores de Paquetá. O apelo é feito pela Associação de Moradores de Paquetá, tem aqui uma carta endereçada a todos os deputados do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente.